O capitão Capelari está comigo por telefone agora e ele pode destacar pra gente alguns pontos dessa ação. Comandante, muito boa tarde ao senhor. Obrigado por atender a nossa equipe nesse momento delicado que o Brasil enfrenta. Eu sempre digo que o policial, quando ele é empenhado em uma missão, às vezes ele não aceita cumprir aquela missão, mas ele tem que cumprir porque ele segue ordens. E num caso como esse, quando há uma obstrução, essas pessoas que estão obstruindo a pista estão agindo de forma errada. E a garantia da ordem tem que ser sempre estabelecida, né, comandante? Exatamente, João. Primeiro, uma satisfação em falar dos telespectadores da Band e dizer que, de fato, o país atravessa um problema sério. Nós estamos todos acompanhando em rede nacional e que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, efetivamente está fazendo o seu papel de, ao mesmo tempo, entender esse movimento, mas, ao mesmo tempo, não deixar, né, ou impedir que a desordem venha a tomar conta do nosso Estado. E, graças a Deus, ainda que tenha ocorrido alguns pontos de enfrentamento, como esse que as pessoas estão assistindo, na verdade, na maioria dos casos, a gente tem conseguido prevalecer o diálogo, que, infelizmente, em alguns casos, a gente acaba tendo de utilizar o uso gradual da força, como está ocorrendo aí nessa região da Anchieta. Capitão Capelari, muito obrigado pelas informações, viu? Bom trabalho, senhor. Eu não vou ocupá-lo por muito tempo, porque eu sei que o senhor deve ter muito trabalho a cumprir, assim como os nossos policiais, que estão espalhados por várias partes, não só do Estado de São Paulo, mas de todo o país. Está ok, comandante? Está ok. A gente agradece a atenção pela banda e dizer que o policial rodoviário, ele vai mantendo e está mantendo a prestação de serviços aos usuários das vias, ou seja, prevalece o diálogo para que os caminhoneiros, e muitas vezes tem pessoas infiltradas nesses movimentos que não são caminhoneiros, como é o caso que está acontecendo, e nas hipóteses de não ocorrer a desobstrução que nós solicitamos, infelizmente, a gente tem que adotar essa medida, mas isso é para fazer com que os demais usuários da via possam prosseguir suas viagens, etc. Tanto é verdade que, independente dessas questões, amanhã a gente vai lançar normalmente a Operação Corpus Christi, garantindo que as pessoas que queiram eventualmente viajar no dia de amanhã, é claro que com devido planejamento, etc., e tal, possam conseguir fazer suas viagens, que terá a segurança garantida aqui por nós, do Policamento Rodoviário, representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ok, comandante, obrigado ao senhor.